Senhora Presidente, deputados e deputadas, galeria, imprensa, funcionários da casa, e como eu sempre gosto de falar, Deus seja a glória. Então, eu quero fazer um pequeno relato desse final de semana. Esses dias, pela graça de Deus, nós estivemos em diversos congressos, o Congresso de Jovens da Assembleia de Deus, da IADESLE, que é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, aqui em São Luís, onde o pastor, o presidente é o pastor Continho, onde estivemos ali participando três dias, e ao total foram quatro dias de festa, sendo que contamos com a presença honrosa do nosso governador Carlos Brandão, e também da presidente desta casa, Irassema Vale. Estavam ali reunidos mais de oito mil jovens sedentos para aprender mais e mais de Deus e, assim, renovar a sua fé em Cristo Jesus. Participamos também de outro congresso, onde estivemos presente também com a presidente Irassema, no Congresso de Jovens da UMA DETI, pertence à Assembleia de Deus, que tem como pastor-presidente o pastor Aziel Gomes. Ali esteve reunido também quase 2.500 jovens. Foi um belo trabalho. Eu quero agradecer a Deus e parabenizar a Igreja Evangelica IADESLE, e também a Igreja Evangelica IADESLE. São os dois pastores, o pastor José Guimarães Coutinho e o pastor Oziel Gomes. Que Deus abençoe em sua infinita graça. E no sábado, nós tivemos a honra, a alegria de estar na minha cidade, Viana, 8 de julho, aniversário da nossa cidade, né, deputado Julinho? E estivemos ali fazendo o melhor para a nossa Viana, não só batendo palminhas, porque era a passagem do aniversário, mas também levando ações. Esteve presente conosco o governador Carlos Brandão. E eu quero aqui parabenizar o nosso município, que Deus em sua infinita graça possa abençoar cada dia mais e que possamos ser instrumentos de Deus para ajudar na transformação ali da nossa cidade. E ao longo desses séculos, Viana tem sido palco de histórias, tradições e conquistas que nos enchem de orgulho. Nosso município é um verdadeiro tesouro maranhense que precisa ser amado e cuidado. A Princesa dos Lagos, como é conhecida, se destaca também por sua importância histórica. Viana é a quarta cidade mais antiga do nosso estado. Tem o nosso patrimônio arquitetônico e cultural, manter viva a memória de nossa terra e transmitir às gerações futuras a nossa história, a beleza do nosso centro histórico, com suas igrejas, casarões e praças. Deve ser também o nosso anseio e zelar por Viana, como nós sempre lutamos. Na nossa primeira legislatura, deputado Neto Evangelista, nós conseguimos, assim, trabalhar, levar mais de um milhão e meio para a pavimentação asfáltica. Também a academia de ginástica ao ar livre, praça da família. Nós também conseguimos, por meio do deputado Pedro Lucas, na época, um ônibus escolar. E também nós destinamos uma ambulância ao hospital regional. Fora isso, nós também enviamos recursos para a questão, na diminuição de filas, para ajudar nas cirurgias eletivas. Temos nos empenhado, e no sábado agora, com a presença do nosso governador, Carlos Brandão, foi inaugurado diversas obras e uma das nossas emendas foi desse poço artesiano, que era o sonho do povo do bairro Democrata. Conseguimos realizar e inauguramos lá, para a glória do Senhor Jesus, esse poço artesiano, artesiano que era o sonho de muita gente. Então, não existe forma melhor de declarar meu amor por Viana, se não for com trabalho, com serviço prestado, com dedicação, com ação, com entrega, com o convívio e deixando cada dia nosso mandato à disposição do povo vianense. Parabenizo aqui a todos os vianenses nativos ou adotivos. Nesse aniversário de 266 anos, deputado Rodrigo Lago, renovemos o amor e o compromisso por nossa cidade, para que ela continue sendo um lugar de paz, prosperidade e oportunidade para todos. E assim, eu agradeço o nosso presidente.